Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Carol, sou professora de ensino religioso. Hoje nós vamos falar sobre a esfera pública e a religiosidade. Então vamos lá! Você sabe a diferença entre esfera pública e esfera privada? E a religião faz parte de qual dessas duas esferas. Então assim, esfera, professora, o que você está querendo dizer com isso? Estou falando de lugares, lugar público e lugar privado. Por exemplo, você deve estar em uma escola pública, há também escolas privadas. Qual é a diferença dessa? E quando a gente está falando de religião, como tratar a religião nesses lugares públicos e lugares privados? É disso que a gente vai conversar um pouquinho. A esfera pública é aquela de uso comum e posse de todos. Nestes locais, desenvolvemos atividades coletivas, como convívio de diversos grupos. A manutenção é de responsabilidade do município, do estado ou da união. Olha só, aí tem uma imagem de uma praça, uma praça pública. Quando eu estou falando de esfera pública, veja que está escrito assim, é de uso comum, é de posse de todos. A gente pode pensar numa escola. Quem que é dono da escola pública? Tem uma pessoa assim, o fulano aqui, ele é dono dessa escola pública aqui. Escola estadual, existe? É claro que não, né gente? Quando a gente fala que é de posse de todos, a escola pública pertence aos cidadãos, né? É claro que é o estado que vai gerir. Mas para você estar numa escola pública, você não tem que, por exemplo, pagar ninguém especial. A gente contribui ali com os nossos impostos, eles mantêm o estado, né? E o estado mantém os espaços públicos, como as escolas, como as praças, né? Mas não tem assim um dono específico, é um lugar público. Então, é um lugar comum, é um lugar de todos. E daí a gente já pode começar a pensar, né? O quanto que eu posso impor, né? O que eu sou, as minhas ideias aos outros, né? Impor aos outros em um lugar público. Será que faz sentido, né? Já que é um espaço para que todo mundo possa conviver? Vamos pensar sobre isso. Já na esfera privada, existem propriedades, ou seja, casas, lojas comerciais, escolas particulares, shopping centers. Os responsáveis pela manutenção e preservação locais são os proprietários. Então, tá falando assim, ah, quem que é dono da escola estadual e tal, né? Não é ninguém específico. Mas numa escola privada, sim, numa escola privada deve ter uma ou um grupo de pessoas. Quando a gente tá falando de privado, né? De espaços privados, a gente não tá falando de espaços comuns, espaços de posse de todos, espaços onde é o estado, o município ou a união que cuidam. A gente tá falando de espaços que são propriedades privadas de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Como, por exemplo, talvez a casa onde você more. Ah, a casa onde eu moro é da minha avó, é do meu vô, é da minha tia, que seja, né? Isso é dela, né? Então, essas pessoas são responsáveis. A conta vem o nome dela, digamos assim, né? Conta de água, de luz, é a minha propriedade. Então, percebe que há essa diferença entre o que é público, público, é do povo, né? É comum, é de uso comum, né? Não tem um dono específico, né? É nosso, é mantido pelo estado e do que é privado. Isso é meu, né? Isso é de minha responsabilidade. Sou eu que vou manter isso daqui, né? E é claro que isso é meu, isso não é de uso comum, né? Ninguém pode chegar e entrar na sua casa e falar assim, ah, vem aqui passar um tempo, alguém aleatório. É claro que não. Aquilo é uso privado, né? Fechado. A minha família, as pessoas que moram ali, tem uma pessoa ali, minha avó, meu vô, eles são os donos, né? Então, não é de uso comum. Quais são as diferenças, então, entre a esfera pública e a esfera privada? Faça um texto, utilizando o exemplo do seu cotidiano. Quando você está em uma esfera pública e quando você está em uma esfera privada? Então, pense aí no seu dia, né? Você acorda na sua casa, você vai na padaria, você vai para a escola, aí depois vamos supor que você vai ter uma consulta no posto de saúde. Esses lugares são públicos ou são privados? Pense nas características, né? Que a gente conversou aqui sobre como que funciona o espaço público, quem que está gerindo, né? Quem que cuida, quem que é responsável pelos espaços públicos, pelos espaços privados, né? Dê exemplos. Pense no seu dia. A escola é como, né? Por que a escola é um espaço público? Daí, faça um texto aí apontando, dando exemplos desses diferentes tipos de lugares. Com você, então. A escola é um espaço público. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí, pessoal? Conseguiram responder? Pode pensar ao longo do nosso dia, né? Acordei, estou em casa Minha casa é um espaço privado, né? Tem um dono Meus pais são donos, né? Depois eu vou pra escola A escola já tem um nome Escola estadual Quer dizer que ela é do Estado Quem que é o Estado? Somos nós, né? Ela é uma escola pública Ela é comum a nós Ela é de acesso a todos Não tem um dono específico que eu pago Para estar ali, né? Depois disso pode ser que você vá na padaria Comprar um pão Ou sair da escola e comprar um pão na padaria A padaria é um lugar privado Tem o dono lá da padaria, né? Ele mantém aquele lugar Esse lugar é dele Se ele quiser fechar amanhã Abrir amanhã Abrir um restaurante, né? É de escolha dele É um lugar privado Embora eu vá lá Comprar coisas, né? Não é meu Não é nosso do Estado É da pessoa em específico, né? Pode ser que depois eu vá num posto de saúde O posto de saúde é um lugar público Quem que pode ser atendido num posto de saúde? Qualquer brasileiro Chegou ali, você pode ter um atendimento Porque, de novo, é um lugar do Estado É um lugar que o município cuida E assim vai Percebe que ao longo dos dias A gente vai passando por vários lugares Público e privado E a nossa atuação nesses lugares é diferente, né? Como que eu vou agir em um espaço público? Como que eu vou agir em um lugar privado? Já escutou a professora falando assim Você não está na sua casa Não pode fazer isso O que ela está querendo dizer com isso, né? Eu não estou na minha casa Onde é um lugar meu Onde é um lugar da minha família Onde eu posso fazer, assim Um lugar privado Onde eu sou mais livre para fazer o que eu quiser Eu estou num lugar público Eu estou com outras pessoas Eu estou num lugar de um espaço comum Quer dizer que a coisa tem que funcionar Entre todos nós Entre os alunos que estão na minha escola Os funcionários, os professores É um espaço comum a nós As minhas ações naquele lugar Tem que observar também os outros Não posso fazer coisas que atrapalhem os outros Porque eu não tenho preferência, né? Em relação aos outros naquele lugar É um espaço comum Certo? Vamos continuar então Vamos falar sobre a liberdade religiosa no Brasil Ao longo da história do Brasil Nós tivemos sete constituições Sendo a primeira constituição de 1824 Também chamada de constituição imperial Onde a religião oficial era católica Então, o que é constituição? A constituição é a lei maior, né? Digamos que é a lei da lei da lei do Brasil Nada pode ferir a constituição Nada pode ir contra a constituição As leis que estão dentro da constituição Nós tivemos várias E veja que essa primeira fala de uma religião oficial Vamos ver como ficou isso ao longo da história O Estado passa a ser laico no Brasil Com a promulgação da constituição de 1891 Com a proclamação da república Então, tá lá De um lado o Estado E outro lado a religião Essa palavra é muito importante pra gente Que estuda o ensino religioso Laico, né? Ah, então agora o Estado é laico E o que significa essa palavra? Independente da religião, né? Não significa que o Estado, assim Ah, é contrário a religiões Nega religiões Significa que ele é autônomo Nós entendemos assim As decisões políticas do Estado São uma coisa As religiões As decisões religiosas São outra, né? Em um Estado laico Nós todos somos livres Pra assumir, né? Qualquer religião Inclusive nenhuma É diferente falar Anteriormente na primeira constituição Dizia A religião oficial É a católica Significa que o Estado diz Esse aqui é um país católico Nós todos devemos ser católicos Quando a gente vê depois Não, o Estado é laico Significa As decisões políticas estão de um lado A religião está de outro, né? Não é negar Não é dizer Ah, não gosta Não pode Todo mundo tem que ser ateu Não pode acreditar em nenhum tipo de Deus Em nada Não é nada disso, né? Significa que o Estado tem que ser independente da religião E aceitar todas elas Ou aceitar também as pessoas que não têm nenhuma religião A liberdade religiosa é garantida pela Constituição de 1988 E está descrita no artigo 5º Que possui 77 incisos Sobre os direitos fundamentais garantidos aos cidadãos Olha, estou falando aqui de liberdade religiosa Lembra que eu falei que o Estado é laico? E falei assim Que o Estado laico garante que as pessoas possam ter as religiões quais elas quiserem Então, a gente está falando de liberdade religiosa Sou livre para ter a religião a qual eu quiser E assim, não é só uma questão do meu gosto, da minha escolha Isso também está garantido na Constituição Está garantido na lei, né? Então, existem leis no Brasil que vão me permitir seguir qualquer religião Quando o Estado está dizendo isso, né? Que os cidadãos são livres para seguir qualquer religião O Estado também está assumindo a tarefa de ajudar, né? De permitir, de não deixar que as pessoas sejam obrigadas a seguir uma religião ou outra, né? Ele assume o compromisso de falar Não, aqui no Brasil, né? As leis devem ser cumpridas E essas leis dizem que as pessoas são livres para escolher qualquer uma religião Ou nenhuma, como eu disse anteriormente Olha o que fala o artigo 5º É inviolável a liberdade de consciência e de crença É inviolável, ninguém pode ir contra Sendo assegurado o livre exercício de culto religioso garantidas Na forma da lei, a proteção dos locais de culto e as suas liturgias Vamos ver com bastante calma, né? Olha, está dizendo que é assegurado o exercício de culto Está dizendo também que na forma de lei Deve haver a proteção dos locais de culto e as suas liturgias Então veja que interessante, né? Está garantindo a todos que o Estado vai cuidar também dos lugares religiosos Bom, a Constituição também está dizendo no artigo 19, né? Que o Estado não pode estabelecer cultos Não pode criar, né? O Estado não pode criar cultos religiosos ou igrejas O Estado também não pode fazer distinção entre brasileiros ou preferências entre si E vamos lá para uma atividadezinha, né? O que significa liberdade religiosa? Por que é importante que nós tenhamos então liberdade religiosa aqui no Brasil? O que é importante que nós tenhamos então liberdade de culto e 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 culto. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto